Olá, eu sou o Túlio Faria do DevPlano e hoje a gente está com mais um vídeo sobre carreira. Então se você não viu os outros vídeos ainda, clica aqui em cima e vai para o vídeo anterior lá para você ver todos os vídeos. E aqui do outro lado, aqui do outro lado aliás, tem um outro, uma outra caixinha para você clicar, onde tem um playlist com todos os vídeos sobre carreira. Nesse vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre como que a gente toma uma decisão para escolher uma tecnologia para estudar ou alguma coisa nova para estudar. A minha forma de tomar uma decisão, então eu sou uma pessoa que precisa estar sempre conhecendo coisas novas e estar confortável com essas coisas novas. Então o que eu faço geralmente? Geralmente eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer, então eu gosto de programar aplicativo, eu gosto de aplicar aplicativo web, etc. E eu tenho algumas missões com isso, eu gosto de deixar mais fácil de organizar o código. E aí o que eu faço? Toda vez eu tento aprender uma coisa diferente, comparar coisas, etc. Então a minha decisão é mais baseada em resultado que eu consigo ter com aquela linguagem. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com Node, eu queria fazer algumas coisas em tempo real. Quando eu comecei a trabalhar com Angular, eu queria organizar um pouquinho mais o código porque eu achava que o J. Carey estava desorganizado. Então assim, eu não tomava decisão baseada em dinheiro. Então qual que é o resultado financeiro que isso vai me dar, etc. Por quê? Uma das coisas que as pessoas esquecem muito, tá? Não é a linguagem que você vai usar que faz a diferença. É o quão o produto, ou o quão bom é o produto que você vai construir com aquela linguagem. Marca bem isso. Por quê? Tem muita gente que faz sistemas e plataformas maravilhosas com linguagens que a gente nem imagina. Mas não importa a linguagem. A linguagem é um meio, ela não é o fim. Se você souber usar o máximo da linguagem para tirar o máximo de resultado, você vai ser bem remunerado sobre isso. Não precisa se preocupar se a linguagem ainda é dinheiro ou não. Se você fizer bem o uso dela, digamos assim, você vai ter o resultado financeiro que você almeja, etc. E o mais importante, depois que você sabe algumas linguagens, a linguagem fica irrelevante. Então, hoje eu programo em algumas linguagens, né? Então, e a minha opinião de como eu defino se eu programa ou não em uma linguagem é se eu consigo entregar alguma coisa comercial com garantia para o cliente, etc., nessa linguagem. Então, eu consigo fazer com bastante tranquilidade em algumas, aliás, em várias linguagens aí. Então, esse é o meu parâmetro para saber se eu estou preparado naquela linguagem. Mas o mais importante é saber escolher a linguagem certa porque o projeto que você está envolvido resulte em um produto que dê resultados, né? Então, não somente focado no dinheiro. Dinheiro sempre consequência, tá? Então, quando vocês forem tomar decisão sobre que tecnologia isso dá, toma a decisão porque você se sente mais confortável e por aquilo que vai trazer mais resultados para o projeto. Mas sempre que aquele negócio, se você se sente mais confortável com a linguagem, você faz gerar resultado, tá? Porque você vai estar confortável e aquilo não vai ser um peso para você, você vai fazer com prazer, as coisas vão andar muito mais fáceis, tá bom? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje. Se você não viu, tem um link aqui para você ver as dicas anteriores. Manda seu e-mail para mim, se inscreve no nosso canal no YouTube, curte a gente lá no Facebook e eu vejo vocês no próximo vídeo, que é a próxima dica e sacada. Até lá!